Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Paraná e Botafogo Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2020 E se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, vamos para mais um confronto aqui da Copa do Brasil Lembrando que no jogo de ida o Botafogo venceu o Paraná por 1x0 Então, com empate simples, o Botafogo garante classificação à próxima fase Caso o Paraná vença por um gol, iremos para a decisão dos pênaltis Por dois gols, o Paraná garante a classificação E o Paraná já está jogando e eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Copa do Brasil continuem fio e fortes aqui no canal E acelera aqui pela direita a equipe do Paraná, Paulo Henrique Segurou, tocou para Gabriel Pires, jogadinha aqui pela direita, pode ser um grande lance Levou linha de fundo, cruzamento Chega na cobertura e é escanteio O Paraná parte para cima, vem Caio na cobrança Olha lá dentro, cabeçada para o gol Passa com perigo É o Botafogo que vem de dois bons resultados Venceu o Atlético Mineiro e estava vencendo o Flamengo até o último lance Onde a arbitragem viu um pênalti para a equipe do Flamengo E o Flamengo acabou empatando Então o Botafogo quase encaixei duas vitórias Contra dois times que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro Está muito bem a equipe do Fogão Já o Paraná vem desempenhando o grande Campeonato Brasileiro da Série B Daqui a pouco a gente traz os números e alguns resultados por aqui E vem trabalhando a equipe do Botafogo Guilherme Santos dominou, segurou, tocou para Fernando Constança Fogão vem trabalhando Caio Alexandre abriu para a Ronda Aí o Japa deu um tapa na meia Vem distribuindo o jogo Chega firme a cobertura do Paraná Com o Johnny Douglas Segurou, tentou o tapa na frente Pressiona em cima Deu certo Olha o Paraná Na frente de Catida para fazer o gol Gol No Paraná Para abrir o placar por aqui Num belo ataque Acabou perdendo a bola, vacilou demais O zagueirão do Botafogo Aí o Bruno Gomes como um legítimo centroavante Só tirou de Catida e correu para o fundo do gol É festa aqui na Vila Capalema Aí o belo lance do Bruno Gomes Catida apontou para ali Ele só tirou do goleirão É isso aí, ela era a festa do Paraná O Paraná que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro Com 11 pontos em 5 jogos Três vitórias e dois empates E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Paraná 1 Botafogo 0 E agora com esse placar Estamos indo aí para a decisão nos pênaltis Mas o fogão parte para cima Honda domina, segura Procura espaço e está marcado falta Falta em Honda E cartão amarelo Cartão amarelo para a equipe do Paraná Cartão amarelo para o Juninho Vem Honda na cobrança Alçou lá dentro da área Tenta o corte Rasga a zaga do Paraná Bruno Gomes tenta ajeitar Essa bola chegou no Andrei Não conseguiu botar na frente Vem trabalhando por aqui a equipe do Botafogo Vem de pé em pé Benevenuto toca na frente A bola chega no Honda Ele protege, segura Vem distribuindo o jogo A equipe do Botafogo Por enquanto tudo igual nessa decisão O mesmo placar No jogo de ida Com esse resultado estamos indo para os pênaltis Mas o Botafogo vem atrás do seu gol Jogadinha pela esquerda Cruzamento lá dentro Chegou fechando para ali o Pedro Raul Ele fez um golaço de voleio contra o Flamengo Olha o perigo Tocou, voltou Procura espaço Botafogo Jogadinha aqui pela esquerda Bruno Nazário Chega bem Johnny Douglas E toca na frente Erra o passe Olha o vacilo Mas retribui ali na sequência A equipe do Botafogo E o Paraná Parte para cima Pode ser um grande lance Segurou Protegeu Antô abri na esquerda Acelera Juninho Tenta pressionar por aqui a cobertura Melhor para a equipe do Botafogo Já chegamos à marca de 40 minutos Da primeira etapa Por enquanto 1x0 para o Paraná Ronda Domina Segura Protege Tenta trabalhar por aqui Chegou Cruzamento lá dentro Em arbitragem Está marcando Falta Falta para a equipe do Botafogo Vem Ronda na cobrança Vai pintar cruzamento lá dentro Ronda mandou No perigo Chega bem a cobertura Tenta ajeitar Fernando Acaba errando o passe O Paraná tenta a última chance O Paraná ainda tem o último lance Acelera para cima da marcação Tentou Estocou Melo lance Bruno Gomes Vem trabalhando Fez um 2 Rasga A zaga do Botafogo E a arbitragem A ponta final De primeiro tempo É isso aí galera Por enquanto Paraná 1 Botafogo Zero Zero Não E o Botafogo Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui É 45 minutos Para a gente conhecer Quem vai se classificar A próxima fase Caso contrário Iremos para a decisão Nos pênaltis E vem descendo bem O Botafogo Ronda Escapou Jogadinha de linha de fundo É só caprichar De Pedro Raul Na meia para o gol Gol Do Botafogo Para fazer O gol de empate Para fazer O possível gol Da classificação Bela jogada Do Ronda Ninguém chegou Pressionando Aí ele cruzou No capricho O Luiz Henrique Mandou para o fundo Do gol É festa Do fogão O Botafogo Querendo aproveitar A boa fase Querendo garantir A classificação Na Copa do Brasil E agora Aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Paraná 1 Botafogo Também 1 É o Botafogo Começando bem Logo no começo Da segunda etapa Mas tem que ficar ligado Tem muita partida Para rolar O Paraná ainda tem chance De buscar A classificação Johnny Douglas Faz o lançamento Bruno Gomes Divide lá Lá em cima A bola sobra Para Guilherme Santos Ele toca para Fernando Luiz Henrique Pela esquerda Tocou Protegeu Pedro Raul Ronda Ronda está pedindo A bola Chega nele Ronda vem avançando Deu um tapa Pedro Raul Devolveu Olha o Ronda Vai bater Para o gol Na trave Sobrou na direita Pode ser um grande lance Ronda está com ela Limpou Puxou para Canhota Para fora Que lance Foi esse Quase um gol Do Ronda O primeiro gol Dele Se eu não me engano Com a camisa Do fogão Isso aí Jogando a equipe Do Paraná Paulo Henrique Toca para Thales Vem procurando Espaço Lançamento na frente Cano pressiona O Paraná Vem trabalhando Olha o perigo Essa bola vai sobrar Sai com a Tito Sai fácil Por aqui o goleirão Já busca o Ronda Que toca na direita Vem distribuindo o jogo Tenta ficar com essa sobra Tá ligadaço Por aqui Ronda Pode ser um grande lance Tem Pedro Raul pedindo Lá dentro Cruzamento na medida Nas mãos De Alisson 71 minutos Paraná 1 Botafogo também 1 Botafogo venceu O jogo de ida Por 1 a 0 Vai se classificando Na próxima fase Lembrando Que a quarta fase Da Copa do Brasil Haverá um sorteio Não tem confronto Definido Então o Botafogo Ou o Paraná Pode enfrentar Qualquer time Na próxima fase Olha o lançamento Chega Cano Aqui na cobertura Ele domina Segura Toca pra Catito Catito já abre Aqui na direita Vem avançando Vem trabalhando Na boa O Botafogo Sabe da vantagem Ela tá pra na frente Jogadinha Tem Pedro Raul Levou Devolveu pra ele A batida A bola desviou Ali no meio do caminho Acabou ficando mais fácil Para o goleirão Alisson Benevenuto Dividiu Tentou sobrar Pressiona em cima Olha o perigo Chega perfeito Benevenuto Se essa bola passa O jogador do Paraná Ia parar na cara Do gol E vem trabalhando O Botafogo Vem trabalhando E garantindo A classificação Um jogo pegado Um jogo difícil Guilherme tá com ela Tocou pra ronda Pode ser um grande lance Fez um 2 Onda acabou perdendo Pra Juninho E a árbitra já ponta Final De partida Paraná 1 Botafogo Também 1 E é isso aí galera Mais um grande jogo Por aqui Se você for novo Seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Pra ganhar os próximos vídeos E muito mais Vamos lá Firme e forte Aqui na Copa do Brasil Lembrando Que temos jogos Da Série A Série B E Série C Do Campeonato Brasileiro Fechou? Então é isso aí Forte abraço a todos Só conferindo aqui Os próximos jogos Do Paraná E do Botafogo Pela Série B Do Campeonato Brasileiro O Paraná joga Fora de casa Contra o Vitória Já pela Série A Do Campeonato Brasileiro Na sexta rodada O Botafogo No sábado Recebe o Internacional Então é isso aí galera Forte abraço a todos Nos vemos na sequência Por aqui Assista aí o próximo jogo Que aparece aí Na sua tela E tamo junto Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau